Nosso amor Sem foguete Sem retrato E sem bilhete Sem luar E sem violão Perto de você Me calo Tudo penso E nada falo Tenho medo De chorar Nunca mais Quero seu beijo Mas meu último Desejo Você Não pode negar Se alguma Pessoa Amiga Pedir que você Lhe diga Se você Me quer ou não Diga que você Me adora Que você Lamenta e chora A nossa separação E as pessoas Que eu Detesto Diga sempre Que eu não presto Que o meu lar É o botiquim Que eu Arruinei Sua vida Que eu Não mereço a comida Que você Pagou Pra mim Que eu Que eu Que eu Descubra Que eu Que eu Tec Deixar Que eu Que eu Música Se alguma pessoa, amiga, pedir que você lhe diga Se você me quer ou não Diga que você me adora, que você lamenta e chora A nossa separação As pessoas que eu detesto Diga sempre que eu não presto Que o meu lar é o botiquim Que eu arruinei sua vida Que eu não mereço a comida Que você pagou pra mim Música 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 Música